Passageiros do navio incendiado na Flórida contam como foram as horas de pavor sobre as águas. Pesquisadores descobrem como a poluição da Europa ameaça a vida dos ursos polares no Ártico. Enquanto isso, na Amazônia, parteiras da floresta trocam ideias para combater o exagero de cesariana. Agora, no Jornal Nacional. Foi na Amazônia, no estado do Amapá. As parteiras da floresta querem ajudar a diminuir o número de cesarianas. Mulheres com 30, 40 e até 80 anos de idade. Reunidas no Amapá, à beira do rio Amazonas, elas acendem centenas de tochas e marcham até a fortaleza São José de Macapá. O forte que no passado abrigou soldados do Brasil Colônia, agora recebe mulheres que todos os dias lutam para trazer a vida ao mundo. São as parteiras da floresta. Vamos trabalhar com medicação, pegando criança com as nossas mãos, para a beleza e a grandeza de nossa nação. No primeiro encontro de parteiras da floresta, elas recebem informações sobre meio ambiente, AIDS, saúde da criança e pré-natal. Mas também reclamam. Elas dizem que a maioria dos médicos ainda não aceita o trabalho delas. As parteiras já estão muito mais experientes do que eles, sabe? Segundo o Ministério da Saúde, de cada 10 crianças que nascem no Brasil, uma conta só com a ajuda de uma parteira. Na Amazônia, não há números oficiais sobre nascimentos em comunidades afastadas. Em lugares como Ponta Grossa do Piririm, no município de Macapá, a população procura as parteiras e não os médicos na hora da gravidez. Aqui ninguém tem carro e o hospital mais próximo está a 100 quilômetros de distância. Esta é uma situação comum na Amazônia. Nesta comunidade, vivem 360 pessoas. E quase todo mundo nasceu pelas mãos desta mulher. Dona Jovelina Costa dos Santos tem 77 anos e fez o primeiro parto com 15 anos de idade. Já perdeu a conta de quantas crianças ajudou a nascer. Hoje ela cuida de duas futuras mamães. Se o bebê está para nascer, ela veste o gorro e a avental e fica pronta para o parto. Sentindo o bebê com as mãos, ela faz a previsão. A criança nasce no máximo em uma semana, mas às vezes precisa dar um empurrãozinho. Tu vai parir agora, para fazer que tu fizesse calado, como é que agora tu não aguenta parir? Se ainda fosse a primeira que tu fosse ter, tudo bem, mas é a segunda. Nasceu? Nasceu. A segunda é minha mãe, então eu prefiro mais com ela de ir no hospital. Para ajudar a diminuir o número de cesarianas, as parteiras sugerem a criação de casas de parto, onde elas possam trabalhar com segurança e higiene, onde as mulheres possam ser acolhidas com o carinho que pede o momento de se ter um filho. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Rede Globo, assista agora Torre de Babel. Classificação 12 anos. Hoje, estreia Vida ao Vivo Show. O negócio é SOS, Malibu, loira, espeituda. Luiz Fernando Guimarães e Pedro Cardoso, nas mais loucas situações do nosso dia a dia. E aí, boneca, como é que é? Obrigado. Hoje, depois de Caceta e Planeta Urgente, estreia Vida ao Vivo Show. Torre de Babel. Oferecimento Azaleia. Fica... Tchau. Tchau.